Olá pessoal, Túlio Anderson aqui do canal oficial do Túlio Anderson e pra você que quer adquirir a maquininha, não perca mais tempo nós vamos estar deixando aqui na descrição do vídeo uma informação sobre as taxas e valores das máquinas Point Mini, Point I e Point Pro pra você que quer adquirir, entre em contato com a gente também pelo telefone 62995108558 ou na descrição do vídeo nós vamos estar deixando como já foi falado, o link da Point Mini, Point I e Point Pro com 60% de desconto em todas as máquinas do mercado pago isso é um brinde aqui do canal oficial do Túlio Anderson pra você que já é inscrito, se você não é inscrito se inscreva, curta e compartilhe os nossos vídeos